Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando o vídeo da previsão do nosso Palmeiras na final do Mundial. O vídeo do vidente do canal Verdão Campeão, junto com sua bola de cristal, onde ela acertou o placar de 2x0 na semifinal contra o Auali. Então, meus amigos palmeirense, já sabemos quem será o adversário do Palmeiras, será o todo poderoso Chelsea. É Davi contra Golias, nesse próximo sábado, a 1h30 da tarde. Então, meus amigos palmeirense, será que a bola de cristal do canal Verdão Campeão vai trazer sorte novamente, como trouxe na semifinal? Vamos perguntar para ela, meus amigos palmeirense. Bola de cristal do canal Verdão Campeão. Você já consegue ver qual vai ser o placar da final do Mundial aí, entre Palmeiras e Chelsea, nesse sábado, a 1h30 da tarde? Você pode falar aí para a torcida palmeirense, se vai ser bom para o Palmeiras, responda aí, bola de cristal. Vamos lá. Tem que alisar ela um pouquinho, porque ela gosta de carinho, dá umas tapinhas também, ela gosta de dar umas tapinhas, para ela poder responder aí. Olhe bem, meus amigos palmeirense, ela já está começando a me falar, e disse que tem ótima notícia para o Palmeiras no jogo de sábado. Olhe bem. Fala mais, bola de cristal. Olhe bem. Ela diz que o Palmeiras vai fazer um gol no primeiro tempo e vai tomar o empate no segundo tempo e nos 90 minutos vai terminar 1x1 torcedor palmeirense. Meu Deus do céu, o jogo vai para a prorrogação de novo. Como foi na final da Libertadores, é isso mesmo, meus amigos palmeirense. Vai se repetir aí a mesma coisa que aconteceu na final da Libertadores, segundo a bola de cristal. Mas bola de cristal, eu pergunto para você, já que vai se repetir aí o que aconteceu na final da Libertadores, então vai ser igual? O Palmeiras vai ganhar aí também na prorrogação e provavelmente com o gol do Davidson? Será que isso pode acontecer, bola de cristal? Responde para mim e para os milhões de torcedores do Palmeiras. Olhe bem, meus amigos palmeirense. Pelo incrível que pareça, ela diz que vai acontecer a mesma coisa. Não sabem falar se é no primeiro tempo ou no segundo tempo da prorrogação, mas quem vai fazer o gol novamente será o menino Davidson e vai entrar na história de uma vez por toda da sociedade esportiva Davidson, meus amigos palmeirense. segundo a bola de cristal. Coloca aí a sua opinião, meus amigos palmeirense. O vidente do canal Verdão Campeão assim encerra mais uma previsão aqui no canal Verdão Campeão. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra! Tchau! Tchau! Tchau!